A vida passa e o tempo voa Nada muda de lugar O que eu quero é lhe mostrar O que a vida me ensinou Tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso O resto da vida é ficar contigo Tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso O resto da vida é ficar contigo Não posso relembrar o tempo Que tudo começou Não podia imaginar que aqui ainda estou Jovens, jovens, ingênuos de certas escolhas Éramos livres, livres A vida passa e o tempo voa Tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso O resto da vida é ficar contigo Tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso O resto da vida é ficar contigo As vezes eu me sinto tão sozinho Precisando de você Olhando bem, olhando bem os meus olhos As vezes eu me sinto tão sozinho Precisando de você Olhando bem, olhando bem os meus olhos Tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso Tudo o que eu faço, tudo o que eu penso E não há vida é ficar contigo E não há vida sem amor As vezes eu me sinto tão sozinho Precisando de você Olhando bem, olhando bem os meus olhos As vezes eu me sinto tão sozinhos As vezes eu me sinto tão sozinho Precisando de você Olhando bem, olhando bem os meus olhos